Salve pessoal, amigos e amigas ligados aqui no canal Bill Por Hora com Rodrigo Matar. Hoje é quinta-feira, isso é quinta-feira, é dia de TBT, é o dia de a gente falar de um fato marcante da história do esporte motor em duas e quatro rodas, seja no Brasil ou no exterior. Aliás, surgiram temas para o TBT na caixa de chat do canal ou então mande seu comentário sobre esse vídeo se você gostou, se você deixou de gostar, o que é que você pode sugerir para que a gente melhore cada vez mais o nosso conteúdo do Amil Por Hora com Rodrigo Matar. Mas antes, deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações, inscreva-se no canal se você não é inscrito, inscreva-se e se você é inscrito e quer colaborar para ter exclusividade ao nosso conteúdo primeiro, vá para o clube de membros, porque tem aí promoções, planos a R$ 2,99 baratinhos, plano Zelta é R$ 2,99 só. Clica na guia Seja Membro e vem para o Amil Por Hora com Rodrigo Matar. Muito bem, eu quero falar de uma equipe que já não existe mais, que acabou como tal do campeonato de 96 para 97, quando foi vendida a um grande campeão da Fórmula 1, que também não soube administrar a escuderia que ele herdou, mas foi uma equipe que marcou época e que tentou ser antes da Renault a primeira escuderia francesa campeã mundial de Fórmula 1. Na verdade, podemos dizer que um fabricante francês foi campeão mundial, que foi a Matra, em 1969, porém a Matra era operada pela equipe de Kent Hill, então a priori não era uma equipe francesa, 100% propriamente dita, tá certo? O carro era francês, o nome da equipe era Matra International, mas tinha Kent Hill, Matra International, tanto que o Teele rompe com a Matra para o campeonato de 70 e em 71 ele é campeão com o seu carro, com o Jack Stewart levando o seu segundo título mundial de pilotos. Mas a Ligier chega antes da Renault, respaldada por Guy Ligier, que tinha sido um piloto medíocre da própria Fórmula 1, que correu também às 24 horas de Le Mans com suas criações, primeiro Carros Sport, e em 75 ele prepara o salto para a Fórmula 1 no projeto liderado por Gerardo Carrouges e Paul Carrillo, que era o chamado Corcunda de Notre Dame ou Bule de Café, que era um carro com uma tomada de ar monstruosa, abissal, e claro que foi baixada por conta da mudança do regulamento que limitava a altura máxima dos carros ao limite do Santo Antônio, aquela barra que protege a cabeça do piloto, isso em maio de 76, quando o regulamento técnico da Fórmula 1 sofreu uma modificação substancial. E a Ligier, nesse período inicial, de 76 até 78, ela se serviu dos motores Matra, dos formidáveis motores Matra de escapes sonorizados, que tinham um barulho inconfundível, um barulho muito característico, quase que um berro. E esses motores eram muito potentes, mas eram demasiadamente pesados, e apesar disso a Ligier conquistou pole positions, vitórias no GP da Suécia em 77, em Mercê, uma falta de combustível no carro do Mario Andretti, em Understorp, e alguns bons resultados nesse período. Só que para 79, o Guilherme e o Gerardo Carrouges sentaram na mesa e perceberam que, pelos planos para 79, tinham que incluir a passagem da Ligier para o pacote padrão, exceto o que a Ferrari apresentava, e a Brabham, forçosamente por conta do contrato que o Bernie Eccleston fizera com a Alfa Romeo. Então a Ligier rompeu com a Matra, que o motor era o mesmo do Matra 5, era o motor MS 73, o mesmo motor do protótipo, o mesmo motor do Fórmula 1, da Matra 5 até 72, e aí a Ligier vem para 79 com o JS11, que seria o quarto carro Fórmula 1 da equipe, com o motor Cosworth V8, caixa de câmbio Hilland, pneu Goodyear, e o projeto conjunto, direção técnica de Gerardo Carrouges, que era o pai de todos os Ligier até aquela época, com o designer de Michel Bourjon, e trabalho aerodinâmico da Cera, que era um estúdio especializado, como o Fly de Bologna, que reformara o Copersuca Fitpal de F5A, a Cera era liderada por Robert Chuleto, que era responsável pelo projeto do revolucionário Panhard, nas 24 horas de Le Mans, um carro tão aerodinâmico, tão diferente da época, que inspirou o Matra MS 640, um protótipo construído para as 24 horas de Le Mans de 69, que quase matou o Henri Pescarolo. Essa história está em Le Mans em suas histórias, livro que eu lancei no ano passado. E sobre esse trabalho do Robert Chuleto, do Duca Rouge e do Michel Bourjon, era seguindo a tendência lançada pela Lotus. Todo mundo resolveu seguir, para 1979, ou quase todo mundo, tentou seguir as ideias do Colley Chapman, que propunha um carro com um perfil de asa de avião invertido, para grudar o carro no solo, provocar o chamado efeito Venturi, e assim fazer com que os carros tivessem uma velocidade abissal em curva, que era realmente o ponto forte do Lotus 79, mais do que o Lotus 78, que tinha minissaias com uma espécie de escovas. Mas o Lotus 79 era um carro que tinha muito mais inovações, e claro, tanto o Mario Andretti quanto o Rony Peterson fizeram muito bom uso do carro, tanto que o Mario é campeão mundial com duas provas de antecipação, o Rony poderia ter sido vice se tivesse sobrevivido, vice vivo na verdade, ele foi o vice póstumo, se tivesse sobrevivido ao desastre de Monza 78, a coisa talvez pudesse ser diferente. Mas para 79, praticamente todos os construtores partiram da premissa de que para derrotar a Lotus ou para andar no mesmo nível da Lotus, todo mundo teria que aplicar as ideias de carro-asa. Nem todo mundo seguiu essa premissa. A Ferrari, por ainda trabalhar com estruturas semi-monocoque, ela fez um semi-carro-asa, mas a Brabham fez um carro-asa, a Renault faria um carro-asa, a Williams teria o seu carro-asa, a Lotus inovaria ainda mais o seu conceito, a Eros radicalizaria o seu conceito, que deu totalmente errado por conta do Port Poison. A Copesuca fracassou com o F6 e muitas outras equipes fracassariam. E a Ligier, e sem contar a Tyrrell, gente, que fez a cópia mais deslavada do Loto 79 que existiu para aquele campeonato. Mas a Ligier começou o campeonato de 79 na perna sul-americana com uma performance que deixou todo mundo assim, ó. Caiu o queixo de todo mundo, porque ninguém poderia supor que aquele projeto sai da prancheta, vai para a pista e chega nas duas primeiras corridas e faz 27 pontos em 30 possíveis e não fez os 30 pontos possíveis dos 30 de primeiro e segundo colocado, porque o Depayé teve um problema mecânico durante a prova de Buenos Aires, que permitiu ao Carlos Hotman chegar no GP de sua casa em segundo lugar, com a Lotus 79 ainda competitiva e esperando chegar a Lotus 80, que foi um fragoroso fracasso. E aí a Ligier ganha com o Lafitte em Buenos Aires e no Brasil, provas também disputadas sob intenso calor. E aí Guilherme e Gerardo Carru já pensaram, porra, temos o carro a ser batido e toda a Fórmula 1 pensou igual. Dentro daquela premissa do nada se transforma, nada se cria, tudo se copia, nada se pede, tudo se transforma, é um negócio desse assim. Então, nada se cria, tudo se copia, copiou-se tudo ou tentou-se levar a cabo todas as ideias que o Colley e o Chapman tinha aplicado. E a Fórmula 1 era assim, se alguém lançasse uma tendência, como aconteceu com o carro de motor traseiro, todo mundo ia lá e copiava. Se você fazia um carro com um centro de gravidade mais baixo, como o Colley e Chapman fez, aperfeiçoando seus conhecimentos de aeronáutica, nos Lotus 25 e 33, todo mundo foi lá e copiou. Os aerofólios, todo mundo foi copiar a ideia do Chaparral, que foi o primeiro carro de corrida a aerofólios. Não foi um Fórmula 1, foi um protótipo desenhado por Jim Hall, chamado Chaparral. Depois a frente em Cunha, quem coloca é Colley e Chapman. E aí as coisas vão caminhando. Aí vem o Carruaza, que é outra ruptura de conceito. E na ânsia de fazer bem feito, a Ligier esqueceu um detalhe grave. E esse detalhe, ele só é percebido na quarta etapa do campeonato, nas ruas de Long Beach. Porque as imperfeições do piso, que não era um asfalto de autódromo, como tinham sido Buenos Aires, Interlagos e Caelame, apesar de ondulações, imperfeições asfálticas em autódromo são diferentes de imperfeições asfálticas de pistas urbanas. E aí, tanto o Jacques Laffitte quanto o Patrick Depayé, que era o segundo piloto da equipe, começava a trabalhar com dois carros na temporada de 79, se queixaram aos engenheiros, ao do Carruge, ao Michel Bourjon, já que o Robert Choulet não trabalhava diretamente com a equipe, mas apenas com a pesquisa aerodinâmica, na cera, que era um estúdio de design. Com o Bourjon e com o Gerard do Carruge, os pilotos se queixaram de falta de downforce. E aí foram fazer testes antes da prova de Zolder, se não me engano, que foi a quinta etapa do campeonato, acho que foi Zolder, GP da Bélgica. E aí, ou Espanha. Uma das duas é, entre a prova de Long Beach, que é a quarta etapa, e a quinta, a Ligier percebe que o carro tem um problema de chassi, que o chassi era flexível demais para atender a demanda de downforce que o carro exigia, ou que um Carruaz exigia. E aí, o efeito Venturi, que era a chave do projeto do Carruaz, não era atingido. E aí a Ligier começa a pagar as consequências de um erro grave de projeto. Embora o Depayé e o Lafitte tenham feito corridas extraordinárias em Rarama, o Patrick tenha vencido, a Ligier continua na liderança do campeonato, que ela ocupou por várias etapas do campeonato mundial. Mas aí chega o George Schecter, ganha a prova de Zolder, empata com o Lafitte em pontos no campeonato. O Lafitte já 24 pontos em cinco corridas, porque fora vencedor em duas das duas primeiras etapas, ele ganhou Brasil e Argentina, despontuou em Carrelame, despontuou em Long Beach e foi segundo no GP da Espanha, que era exatamente a quinta etapa. Também dirão que a Ligier era beneficiada mais em provas com calor, mas Carrelame não era propriamente disputada no verão, muito menos a prova da Costa Oeste, a quarta prova. Então, donde se conclui que o Ligier JS11 tinha sim um abissal erro de projeto, que foi minimizado em Rarama, com a dobradinha, a segunda da equipe e a terceira vitória. A Ligier nunca tinha tido um campeonato tão frutuoso. Aí depois a gente olha para o campeonato de Zolder para frente, o que o Lafitte consegue? Um pódio a mais, até o fim do campeonato. O Depaê, naquele afande do seu espírito aventureiro, que o Depaê era completamente fora da casinha, era um piloto que tinha fraturado perna na véspera de um campeonato, na véspera de assinar um contrato com a Tihel para ser o sucessor do François Acevé, ele tinha quebrado a perna, na beira do campeonato mundial de 74. E durante a temporada de 79 tinha um intervalo e o Depaê, que era natural de Clermont-Ferran, na região motorosa de Overno, caiu de asa delta e teve várias fraturas pelo corpo. E, logicamente, o Guilherme não gostou nada dessa atitude moleque do Depaê, que parece que no contrato constava que ele não podia se expor a riscos. E aí o Depaê é demitido antes do campeonato terminar. E, lógico, no afã de tentar buscar um substituto, olha os nomes que foram cogitados. Emerson Fittipaldi, que recusou. James Hunt, que estava se aposentando, não quis saber de Fórmula 1. Jean-Pierre Beltuares, que já tinha passado dos 40 anos de W, não quis saber de corrida. Henri Pescarolo, também não quis. Prost, que estava na Fórmula 3, Alan Prost. Veio o Jack X. Sabe em quantos pontos o X marcou, né? Três. Última prova do X, que foi em Glenn, ele largou em último. Ele só terminou uma corrida em quinto, que foi o GP da Holanda, onde só sete carros terminaram. E a corrida de... Silverstone, GP da Grã-Bretanha, onde o X foi sexto, largando de décimo sétimo. Tirando isso, o Jack X dizia que não se sentia confortável de maneira nenhuma com os carros de ground effect. Considerava demasiado rápidos em curva e perigosíssimos de guiar. Que eram verdadeiras cadeiras elétricas. E que se o piloto se despistasse, adeus vida. Olha o que o Jack X falou. E a Ligier teve que engolir o fato de que na segunda metade do campeonato, ela foi tragada pela falta de competitividade do seu carro, pela Ferrari, que foi muito regular, pela Renault, que andou bem, em várias provas, embora tivesse um desempenho muito instável, e pela Loto, e pela Williams, desculpem. A Williams é a grande equipe da segunda metade do campeonato. O que a Williams consegue com a entrada do FW07, que foi o carro que melhor emulou os conceitos do Lotus 79, por conta de um trabalho minucioso de aerodinâmica do Patrick Head, o que a Williams consegue, só a McLaren conseguiu recentemente na Fórmula 1. Só tem parâmetro, muito embora, claro, a McLaren ter usado o mesmo carro desde o início do ano, em 2023. Em 79, a Williams fez uso do FW06, que não era um carro asa, estreia esse carro. Na Espanha ou na Bélgica, um dos dois pilotos recebe o FW07, e depois de Mônaco é um boom da Williams, que é inacreditável. Se ela tem o carro desde o início da temporada na Argentina, não sei não, talvez o Alan Jones tivesse sido bicampeão direto. 79, 80, porque ele tinha nas mãos a máquina mais perfeita da Fórmula 1 naquela temporada. E em 1980, por uma superstição, o Ligier é batizado JS11-15, ele evolui muito na pesquisa aerodinâmica, o carro melhora, ganha menos provas, é verdade, mas é tão rápido quanto o modelo de 79 até ajudado pelo DJ Pirroni, que era um piloto muito veloz e que foi eleito por Guilherme para ser o sucessor do Patrick Depayé. Mas, diferentemente do JS11, o carro de 80 tem um outro problema crônico, que aí era a flexibilidade não do chassi, mas das suspensões, tanto da dianteira quanto da traseira. E aí, obviamente, elas não tinham a resistência suficiente para aguentar o downforce ao qual o carro era submetido, e aí junto às rodas gote que o Ligier usava, as suspensões colapsavam. Então, a Ligier enfrentou furos de pneus e quebra de suspensão adoidado naquele campeonato de 79. Quantas vezes Pirroni e Villeneuve bateram por esse tipo de problema ou perderam corridas ganhas? Mas, o Pirroni venceu o Isolder, foi a primeira vitória dele na Fórmula 1, e o Lafitte, que se eu falei Villeneuve em algum momento, desculpem, talvez eu tenha falado, mas o Jacques Lafitte, que era o outro piloto, o Jacques Lafitte, depois de ter sofrido um acidente que o deixou bem nervoso em Brands Hatch, que foi também uma pista marcada por vários acidentes da Ligier em testes, o próprio Pirroni, no afã de bater sua própria marca, destruiu um carro que ninguém sabe como ele saiu vivo do JS11-15, mas o Lafitte acabou vencendo o GP da Alemanha, e a Ligier fechou o campeonato de 80 com a sua melhor campanha no Mundial de Construtores, foi vice-campeão mundial. Depois, a Ligier é encampada pela Talbot, que tinha comprado a Cinca, voltaram os motores Matra, V12 e a Fórmula 1, mas por dois anos, e aí depois foi derrocada da equipe, com um projeto falho de carro com motor Cosworth, e de fundo plano, que foi o JS21, depois veio a associação com a Renault, que garantiu à equipe motores por vários anos, depois novamente Cosworth, Judge, nas fases muito ruins que a Ligier teve, muito embora o Guiligier tenha tido as suas conexões palacianas, podemos dizer assim, que garantiam verba farta do governo, ele tinha muito apoio governamental, especialmente de François Mitterrand, que era amigo pessoal de Guiligier, foi o sucessor de Giscard d'Estaing, que era o presidente da França na época em que a Ligier entrou na Fórmula 1, mas era uma estatal aceita, que era do governo, Société des Industrie de Tabaquer e Alumet, algo parecido assim. Seita era quem patrocinava a Ligier através da marca de cigarros Guitanis, que todo mundo viu durante diversos anos na Fórmula 1, até a chegada da Goloises como a patrocinadora da equipe, e isso a partir de 1996 ou 95, aí já não me recordo mais. Mas a Goloises é quem sucede a Guitanis, a Guitanis saiu de cena no mundo do esporte motor. Pois é, a Ligier teve o seu começo de campeonato, que parecia um sonho, parecia um sonho de criança, um sonho de princesa, um sonho de enfim, do que vocês puderam imaginar. E aí virou pesadelo. A equipe nunca conseguiu ser campeã mundial de Fórmula 1, o máximo que alcançou foi o vice-campeonato em 80, foi feito para um time independente, mas que tinha também apoio governamental, como a gente acabou de falar no vídeo. E é isso, o sonho da Ligier, tragado por uma falha de projeto do carro de 1979. Esse foi o TBT dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham curtido, deixe seu like, diga no chat de onde você assistiu esse vídeo, e comente aqui, fale um tema que você quer ver em breve aqui no TBT e gere engajamento para o nosso canal. Obrigado, até a próxima manhã. Voltamos com o lançamento do carro da Racing Bulls, que será em Vegas, na madrugada dessa sexta-feira, pelo Oral de Brasília, e com mais um vídeo inédito da série Minis com História. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!